Bem-vindos a mais um programa Salmo de Ai, trigésimo terceiro domingo do tempo comum. A liturgia nos traz o Salmo 127 com o seguinte refrão. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Vamos aprender o Salmo. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos as de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. E trilha os seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoa e disse Cada dia de tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém Felizes os que temem o Senhor E trilha os seus caminhos